Oi meus amores, nesse aplicativo aqui ó, só pra vocês, vocês que não conhecem, na X Record. Esse aplicativo aqui meus amores, é esse aqui, é esse aí que vocês estão vendo. Quero falar algo muito importante agora nesse exato momento pra você que tem canal no YouTube, que é o seguinte, o YouTube gente, nada mais nada menos, que está desativando os comentários nos canais que aparece criança. Se você só faz vídeo inteiro, o vídeo todo aparece criança, o YouTube vai desativar. Bom, o que que eu indico pra você fazer meus amores? O YouTube Studio, essa chavinha vermelhinha que vocês estão vendo aí na minha tela, YouTube Studio. Você vai clicar em cima dele e vai tentar ver se você consegue desativar pra você conseguir deixar os comentários, né? Pros seus amigos eles olharem os seus comentários e tudo mais. Eu vou entrar aqui em um vídeo, que eu não sei se está desativado. Pera aí, vamos ver aqui um vídeo que está desativado ou não. Eu vou entrar aqui nesse vídeo aqui, de abertura de caixa, muito tempo atrás, né? Já tem praticamente, acho que um ano. Eu vou, tá vendo esse lápis? Tem um lápis aqui, você vai clicar em cima desse lápis, meus amores. Eu vou até tirar aqui. Aí você vai, é... Aqui em selecionar público. Aqui está, gente, o pulo do gato. Este vídeo é para criança? É algo obrigatório que você tem que responder. Sim, é conteúdo para criança. Se você clicar em cima, os seus comentários vão ficar desativados. Aí você, clicando embaixo, ele vai abrir os comentários, né? Não restringir meu vídeo a maiores de 18 anos. Quer dizer que você quer que o seu comentário fique aberto para todos. Aí pronto, gente. Aí você vai voltar aqui e vai salvar o seu vídeo. Para você tirar a dúvida que ele realmente está desativado, você entra aí naquela... Naquele símbolozinho de YouTube. Aqui uma pausa, né? Aqui está, comentários, está aberto, tá vendo? Os comentários estão abertos. Viu, gente? Muito simples, muito simples aí. Para você que não sabe como fazer, é isso, meus amores. Simples e fácil. Eu vou voltar aqui. Esse símbolo aqui, tá vendo? Símbolo de YouTube. Aí você quer saber se está desativado, é só ir lá. Se você quer desativar, vai ir no lápis. Apesar que o YouTube mesmo não desativa. Você vai ter que tentar desativar que é vindo aqui, né? Ele está praticamente assim, ó. Desativado. Sim, é conteúdo para criança. Olha só. Quando você salvar, ou é assim que o YouTube vai fazer, né? Você vai entrar agora para saber se está desativado o seu vídeo. Vou abrir. Vou aqui na chavinha. Vou aqui na parte do público, né? Escolher selecionar o público. E eu vou selecionar não é conteúdo para criança. Infelizmente, eu vou selecionar essa parte, porque não tem nada demais nos meus vídeos, né? Olha lá. Viu? Quando você seleciona sim, é conteúdo para criança, essa partezinha aqui de baixo, ela fica cinza. Porque você diz que não quer comentário. Mas se você coloca não é conteúdo para criança, você está abrindo os comentários. Aí você volta aqui. Salvar. Pronto, gente. Está salvo. E o seu conteúdo... Olá. Seus comentários estão ativados. E você pode olhar os seus comentários fofinhos, cheios de amor. E olha só. Tem alguém aqui que mandou algo para mim. Boa tarde. Muito bom. Sucesso sempre. Deus abençoe sempre. Olha só que lindas. Todos aqui são comentários. Isso aqui é muito importante. Interagir com as pessoas. Está vendo, gente? Interagir. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve aqui no meu canal, se você não é inscrito. Me segue nas redes sociais, que é anagospel9. E é isso aí, meus amores. Deixa o seu comentário. E muito obrigada. Deixe já. E volte sempre. Estarei aqui com mais diquinhas. Se eu perceber que tem gente com mais dúvida, eu irei postar mais vídeo assim aqui em meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Meus amores, beijinhos. Tchau, tchau.